A CIDADE NO BRASIL 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 Terremoto. Versão brasileira Barmak Groups, São Paulo. Terremoto. O serviço geológico não disse nada, mas há três informes e tremores em Londres. Estamos em Los Angeles. Esqueçam. Agora, hot flash into air. Agora, olha para a esquerda. Para a sul ou para a minha? Eu não sei para onde está virada. Não estou vendo nada aqui, mãe. Está, atrás da caixa, onde está escrito Natal. Oi. Natal atrás. Oi, achei que iria buscar ela mais tarde. Eu só queria saber se ela está afim de sair com o pai. Mãe, não estou vendo nada aqui. Está, está, achei. Está, está ótimo. Está procurando o quê? Espera! De acampamento? Eu vou com a Cindy, ela já está chegando. Olha, eu pensei que a gente tinha planos para esta noite. Será que pizza e vídeo contam como planos? Foi mal, pai. Fazemos isso semana que vem, tá? Não, não está certo. Você não pode cancelar as coisas assim de última hora. Ah, é mesmo? Olha, fala para os pais da Cindy que tem compromisso e que a gente vai... Eles não vão. Mãe, eu não estou achando a barata. Ah, está aí. Em algum lugar. Espera aí, não vão acompanhadas. Sabia disso? Mas o que você quer? Que ela fique sentada esperando você? Ela tem uma vida, sabe? Olha, eu queria não ser eliminado por ela, viu? Três dias no Parque Nacional. Vai ficar bem. E você quer acampar? Tudo bem. Eu também vou lá. A gente vai abrir a estação 5. Vamos nos divertir pra caramba. Estou fora. É perigoso ficar na mata. Escuta, o que você vai fazer se por acaso encontrar um urso? Ursos? Eu não mexo nas coisas deles, pai. Nem na cadeira, nem na mesa, nem na comida. Não estou gostando disso. Duas garotas sozinhas na mata. O Derek vai com os amigos. Pera aí, vai ter meninos? Isso é bem pior. Isso é bem pior que o urso, sabia? Pai, confia em mim. Sabe, eu sei me cuidar. Tudo bem. Valeu, pai. Olha, promete que se encontrar sua avó de camisola, toma cuidado. Pode ser um lobo. Claro, pai. Ela é bem mais peluda. E tem polegares. Não. Você chocou tudo? O que é isso? Talvez não seja nada. Provavelmente não. Não. É um papo. Não, não. Não, não. Dr. Gladstone, muito surpresa. Quantas chamadas teve hoje? Ah, só oito? Não, eu não vi os sismógrafos. Eu também não... Ai, meu Deus. Doutor, é o meu primeiro dia. Será que... A bacia de Los Angeles sempre mostra sinais de atividade? Réplicas crescentes? Prévias? Isso não é um pouco esquisito? Tá bom. Eu vou dar uma olhada. Tá, eu olho, eu prometo. Tá bêbado. Aí ele olha pra mulher e diz... Se você não é uma banana, o que está fazendo nos meus cereais, hein? Alguém quer champanhe? Eu quero. Eu. Ah, acabou. Não comecem sem mim. Eu tenho champanhe. Quem aqui tá pronto pra... Bonito carro. Valeu. Você... Fez revisão? É, troquei o óleo agora. Uhum. E estes pneus aqui, quando é que você trocou? Acho que há três meses. Acho? Ou fez? Eu sei. O recibo tá no porta-luvas. Hum. O que você tem aí? Só comida e refrigerante, senhor. Acho bom. Oi. Oi. Nick, seu pai é superprotetor. Bom, pelo menos dessa vez tem um bom motivo. O que estão planejando? Nada. Não se mete. É algo perigoso? Nossa. Olha, se for, deveriam informar. Vai ter armas? Claro que não. Vai ter fogos? São letais. Especialmente no bosque. O verão é muito seco, sabe? Cala a boca, Toblowski, ou vai ficar aqui. Fica quieto nessa viagem ou eu juro por Deus que eu te deixo no meio do deserto. E não me importa se você me pagou. Eu não vou aturar. Chega, Warner. Chega. Nossa. Isso é ridículo. O seu pai é um pé no saco. Por acaso ele é do exército? Ele é engenheiro em uma empresa de fracking. Que porcaria é fracking? Uma coisa muito interessante e muito controversa. O que eles fazem é perfurar mais de um quilômetro da crosta terrestre procurando gases naturais e petróleo. Quando encontram, põem em ré, criam explosões e depois o expulsam com milhares de litros de água pressurizada. Isso é ridículo. Do que você está falando? Mas ainda não saímos. Ei, relaxa. Droga, Warner. Pra que isso? Acho que podemos ir. Naê. Eu vou estar bem aqui se quiser ver a torre. Sete horas. A gente vai ligar as bombas. Vai ser um espetáculo. Claro. A gente dá uma passada. Será que já podemos ir? Última pergunta. Quantas cervejas pode tomar pra dirigir? Pai, Derek não responde essa pergunta. Bom, o álcool é... Eu perguntei pra ele, não pra você. Vamos lá, garoto. Nenhuma, nada. Uma cerveja. Não, errado. Você é menor. É isso. Pode descer. Sai. Pai, agora chega. Me liga, viu? Se tiver problemas, tá? Não quero encrenca. Sim, senhor. Valeu, pai. Até logo. Foi mal. Vamos. Que possessivo, Jack. Assim você vai afastá-la mais ainda. Tudo bem. Escolha uma disfunção. Muito envolvido ou pouco. Ser superprotetor não é ser compreensivo. Tem que confiar nela. E o GPS que você colocou no celular dela? É, mas isso é bem diferente. É? É. Sim. Alô. Oi, chefe. Tudo bem? Olha só, eu vou chegar tarde, viu? Eu vou ter que pegar o Héctor. E vou pra lá já já. Antes de ir, eu preciso que você vá até a estação 3. Temos uma perfuração e não temos comunicação. Perdemos as leituras. Vai, sai da frente. Sai da frente. Escuta, cadê o Paxton? É, não recebi nada. Trabalhou a noite toda. Deve ter dormido. Qual é a sua? Sai da frente. Vai, por favor, sai da frente. É, e o segurança? Nossa. Esse bêbado também deve ter dormido. É tão idiota como o que tenho na minha frente. Anda, idiota. Olha só, o Paxton não costuma se comunicar. Em Los Angeles, 80 é 110. Anda, vovó. Ha, ha. Que lindo. Ha, ha, ha. Ei, Jack, eu te vejo à tarde. É um grande dia. Eu mal posso esperar que... Ah, não. Qual é, meu irmão? Fica na sua faixa. Olha, eu, eu, eu tenho que ir, viu? Eu estou num daqueles dias. Desculpe. É, ah, desculpe por piorar, mas... Pode assinar e me enviar. Assim que possível. Claro. Olá. Oi, eu procuro o doutor Booker. Você sabe onde fica a sala dele? Oi. Espera aí, moça. Olá. Doutora Schiffman? Ah, eu me enganei. Não, é que é a segunda vez que me chamam de doutora. Eu não consigo me acostumar. Ah, meu nome é Emily. McCall, eu vou lhe mostrar. Eu cheguei cedo? A que horas todo mundo chega? Temo que seja isso. Cortes de orçamento. Estranho a terem contratado, embora eu agradeça a companhia e a ajuda. Ainda mais hoje. Foi uma manhã engraçada. Tivemos 50 relatos desde ontem à noite. Eu não estou entendendo nada. É, eu soube. Gladstone. Sim, eu o conheci ano passado em um seminário em Berkeley. E aí, nós ficamos muito amigos. Sim, é como um cachorrinho. Você faz festa e ele fica... Ele ouviu minha tese e já queria me ver. Sim, eu li essa tese. Era sobre contenção... De epicentros. Isso, contenção de epicentros. Era bastante... Ridículo. Não, não, eu não diria isso. Não, tudo bem. Meu professor achou também. Só que essa teoria ingênua me valeu um belo cinco. E o emprego na gloriosa USGS. É, eu pensei que o estado daria um pouquinho de prioridade a esse lugar. Bom, eu tenho a linha direta com o governador, caso necessite, claro. É mesmo? Sim. Como ele é? Eu não conheço. Também tem a lista do nosso time de softball. Até agora, sou só eu. Jogo na primeira base. Tá bom? Sim. As regras para usar o nosso micro-ondas... É aqui. Sua estação de trabalho. Agora, ligaram a manhã toda sobre tremores. Nada grande. Sem danos grandes. Só vidros quebrados, coisas caindo. A questão é que as escalas não registraram nada maior que um tremor médio. Tá, o que eu posso fazer? Bom, temos 300 sensores na bacia do rio. Esses são das últimas 12 horas. Quero que analisem e vejam se tem picos incomuns. Isso é trote para novatos? Não tem um estagiário ou um computador para fazer isso? Mal tem dinheiro para colocar grampos no grampeador. Não devia ter usado esse. Lamento, garoto. Somos só você e eu. Não tem dinheiro para ficar em�ός. Não tem dinheiro para colocar. Também não tem dinheiro para ficar em�örung. Não tem dinheiro para ficar em� должна B4. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, estou gostando disso, chefe. Estamos tirando coisas que não deveriam estar perto de perfurações. Hexton, Hicks! É muito úmido lá embaixo. A umidade causa ataque de asma. E aí? Você não tem asma. Meu cabelo fica crespo. Desce logo aí, vai. Tá bom. Seu desgraçado. Seu desgraçado. Seu desgraçado. Seu desgraçado. Tchau, tchau. Não deve ser aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Sabia que seria assim. Por que você veio? Entomologia. No bosque da Califórnia tem 10 mil espécies de formicídeo. O quê? Fala aí, eu sou um nerd que se excita com bichos. Deixe ele em paz. Por que você o defende? Essa anta te atrai? Não. Ela já está de olho em outro. Eu fico muito honrado. Cala a boca. Olha, no carro não. Estamos dirigindo. Espero que eles não assustem a gente. Eu sofro do coração. Pexton. Olha. É o celular do Pexton. Tem alguma coisa errada. Quem é? Meu Deus. O que aconteceu? Filho da... Ah. Esse é... É. É. Vai, vai, vai. Rápido. Vai, vai, vai. Sobe, sobe, sobe. Não estou conseguindo abrir, chefe. É a única saída. O túnel desabou. Socorro! Ajudem aqui! Estamos presos! Socorro! Escuta. Poupe o fôlego. Não tem ninguém lá fora. Os únicos que estavam lá estão enterrados sob o concreto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. É. Reza. Isso conserva bem o oxigênio. O quê? É. Vocês fizeram besteira, né? Que estranho. Esse é o saco de dormir? É. Por quê? O material parece fino. Pode ser frio por dentro. Você acha? Eu acho que sei bem como esquentar você. Tá legal. Eu acho que nós temos que ficar juntos. Então. Pode ser. Mas é mais provável que eu arrebente a sua cara. Pode ser com as duas? Eu quero parar em algum lugar pra comer. Anda logo, jovem. Esses terremotos pequenos foram vocês. Fraturaram uma falha. Quer saber? Seguimos as regras corretamente. Afinal, quem são vocês? O SGS. Huggs? As botas de Tom Brady? Serviço Geológico dos Estados Unidos. Olha, não teve nenhum incidente sísmico aqui relacionado diretamente ao fracking. Só o que aconteceu foi um defeito na válvula de saída. Provavelmente. Isso aqui é de hoje. Começou aqui. Aqui. Seguiu estas linhas. Irradiando deste ponto. Aqui e aqui. E continua. É a dispersão do epicentro. Da pior maneira possível. A bacia de Los Angeles é uma rede de falhas profundas. A falha de San Andrés. Já ouviu falar? Os dados dizem que os fluidos enviados em alta pressão sob a estação produzem microfissuras que chegam até as falhas principais. Causando um efeito dominó. E essas novas fendas aparecem todas ao longo das falhas mais profundas, o que acaba desestabilizando a bacia de Los Angeles. Não é. Desestabilizam? Preveem um terremoto massivo? Primeiro, a cidade sofrerá centenas de pequenos terremotos localizados. O nível do terremoto pode ir desde uma casa pequena até toda uma quadra. Se não estivesse sobre a fissura, você nem saberia. E quando microfissura suficiente se ramificarem e chegarem às falhas principais, aí... O quê? O quê? A bacia entrará em colapso. Isso é ridículo. Posso usar isto? Marcos. Isto vai ser incrível. Ei, peraí, olha! Você tá louco, é? Sabe, as microfissuras se juntam e o extrato superior vai se enfraquecendo até... A bacia de Los Angeles afundar. Um possível 10.0. A grande explosão. Meu Deus. Bom, vou aproveitar a minha última chance de usar o banheiro esta semana. Com licença. Gostei da sua camisa, Derek. Parece macia. É algodão? Provavelmente uma mescla de poliéster. Olhem isso. Que interessante. As formigas vermelhas têm receptores químicos para gradientes de dióxido de carbono e magnéticos para campos eletromagnéticos. É. Ok. Os cientistas dizem que antes de um terremoto elas ficam acordadas a noite toda fora do formigueiro, expostas a predadores. E ficam assim imóveis até um dia depois do terremoto. Eu acho que elas estão fazendo isso. Está dizendo que elas sentem quando vai ter um terremoto? Bom, segundo a Universidade Dussberg-Essen da Alemanha. Ah, bom, acho que você tem razão. Oh, oh, é muito grande. Oh, mas é muito grande. Não, não pode, não pode. Eu vou no banheiro também. Ted, paga isso, falou? Tá. O que você está fazendo aqui? O que você acha? Eu não sei. Tá bom. Espera aí. Aqui não. Qual o problema? Estamos em um banheiro. Qual é? Você quer tanto quanto eu? Não, Derek, eu quero voltar. Se você não quer ninguém olhando... Eu não quero. Entramos aqui. Entra aqui. Para com isso, chega. Deixa eu sair daqui. Já chega. Não banque a santinha, tá? Eu disse, chega, Derek. O que é isso? 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 Eu acho que as formigas acertaram. Olha só. Sem um mandado, eu não posso dar para vocês os registros. Eu sou engenheiro e não tenho autoridade. Este é o número do dono. Eu sei que ele vai cooperar. Sim, claro que sim. Esse aqui é o meu número. Pode ligar. Se precisar, tá? Eu sinto muito pelo seu pessoal. Obrigado. Olha, se tiver alguma coisa que a gente possa fazer... Eu contrataria um advogado e esperaria 20 anos na cadeia. Com sorte, vai morrer no terremoto. Desculpe, eu espero que o seu dia melhore. Acha que nós causamos isso? Eu sei lá. Talvez. Vamos, atende. A Nicole? É. Ela e os amigos estão indo direto. Alô? Oi, escuta, sou eu. O que foi? Escuta. Fala. Tá sentado? Tô ocupado, o que foi? Paxton e Hicks morreram. O quê? O corredor desabou e adivinha com quem eu tive uma conversinha longa e assustadora. Com quem? É, com o maldito USGS. Jack, escuta, só querem achar um culpado, tá bom? Fica calmo, calma. Escuta, quando tudo estiver ligado, diminuímos o ritmo. Tudo vai ficar bem, tá bom? Eles não são fiscais, são cientistas, certos de que somos os responsáveis por cada fenda que abrir nessa cidade. Fenda? Espera aí, espera, espera, mais devagar. Como assim? Terremotos? É, terremotos. Por isso que eles são do USGS. Você seguiu o protocolo? É claro. Tô me referindo aos meus esquemas, porque se você perfurou demais... Abriremos a estação 5, vai ao certo. Escuta, a gente não vai abrir hoje às 5 horas. Por quê? Por quê? Porque temos dois empregados que morreram de forma horrível. Não foi pelo que fizemos aqui. Isto, isto, isto é um pesadelo. Cuidaremos disso, terminando aqui. E se você quiser piorar... Olha, Rita, a minha filha está lá. Vai ter que prometer que vai desligar as estações até poder encontrar o problema exato. Eu prometo. Apenas cuide da sua família e eu me encarrego do resto. Tá bom? Tchau. Que droga. Hector, liga para a sua família, mande eles para o sul. Vá até às 5 e vigie o Rita. Eu não confio nada nele. Quem confia? E quantos corpos? Vou chamar a polícia. Vou procurar minha família e encontro você daqui a pouco. Que pesadelo. Primeiro, a zona. A zona mencionada do Dr. Parrish tem um alto potencial de ruptura de superfície, sendo mais provável danos, lesões e morte. Se limita a área da base das colinas de Hollywood. Não afeta muito Hollywood. Terremoto? Terremoto. Oh, meu Deus. 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 O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Anda logo. Pega o telefone. Vou preparar daqui. Jeff. O que é que você está fazendo? Vem, vambora. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Por que Deus? Está esperando o quê? Temos que ir. Ir? Como assim? Ir para onde? Ir para onde? Procurar nossa filha. Vamos embora. Oh, meu Deus, toma cuidado. Cuidado com os lobos. Disse alguma coisa? Não. Olha, eu acho... Eu acho que a gente devia voltar. O quê? Por quê? Por causa de um tremorzinho? Tem réplicas em todo lugar. Todos no Twitter tremendo. Que engraçado. O quê? Ah, não importa. Olha, eu acho que a Nicole tem razão. Eu li sobre as fendas enormes antes da bateria acabar. Aliás, eu posso usar o seu carregador? Não, eu estou usando. A gente não vai voltar. Estão com medo das fendas? É sério? É, vamos. Já estamos chegando. É! Parque Nacional de Los Angeles. O que foi, amigão? Calma, amigão. Calma, tranquilo. Calma, amigão. Calma, tranquilo. Fica calminha. Calma, tu calma. E aí, cara, amigão. Quem é isso? Ah! Não pode ser. É aqui. Oi, amor. Amor, escuta. Eu quero dizer que eu te amo. Você é meu mundo e eu quero confessar uma coisa. Aquela vez, no cabo, quando você desmaiou, eu fiquei com o zelador, mas isso não significou nada pra mim, amor. Eu te juro por Deus, amor. Eu quero dizer uma coisa. Amor... Amor, esquece dessa mensagem, por favor. Eu te vejo em casa, tá? Te amo, Dennis. Esse foi perto. Ainda não atende. Tente com outra pessoa. Tem que haver milhares de burocratas no USGS pra te atender. Eu aposto que eles estão enterrados na papelada. Se não evacuarmos logo, as consequências serão catastróficas. Deve ter alguém com autoridade pra ligar. Mas eu não sei quem. É o meu primeiro dia. Com certeza ninguém vai me ouvir. O quê? Como assim a culpa é sua? Olha, pode ser. Os tremores podem ter sido originados em uma de nossas estações. Ah, Jack. Isso é tão... típico de você. Ah, claro. Típico de mim, porque eu tenho o histórico de iniciar terremotos, tá bom? Vamos ver. Northridge fui eu. Filipina, sim. Sou eu outra vez. Ah, e também esquecer a família. Claro, faço isso. E é quase a mesma coisa. Ah, isso é incrível, porque... Espera. O quê? Eu acho que encontrei ela. O quê? Encontrou a Nicole? Dá uma ligada e vigia onde ela está. Oh, Deus. Vamos, gente. Vamos, Nicole. Mostre onde você está, filha. Diga que você está bem, filha. Gente. Gente, a gente tem que voltar agora. O que foi agora? Por quê? É sério, a gente está em perigo. Ah, meu pai. Por quê? O que você leu? É sério, Nicole. Eu cansei. Deixa de ser tão chata, tá? O carro não é seu, então vê se para... Caramba! Parou de andar. Oh, meu Deus. Parou de andar. Isso é bom. Devem ter acampado. Ah, tá. Isso é bom? Tá bem. Oh, meu Deus. Tudo bem? É. Vamos. Onde você vai? O que você está fazendo? É um atalho. Um atalho para Ronald Reagan. Vai ter trânsito nas cinco, mas depois vai ficar livre até o bosque. Tomara que sim. Calma. O pior já passou. Dr. Booker! Dr. Booker! Dr. Booker! Mokau! Me ajuda a tirá-lo daqui! Não tem motivo para tirá-lo. Temos que ir. A gente não pode abandonar ele. Podemos sim. Se o tirar e o levarmos, eu vou em frente. Como o senhor pode ser tão cruel? Anos de prática. Maldita porcaria. Por quê? É muito ruim? Horrível. Para toda a cidade. Exceto você. Por que eu não? Você foi promovida. Vamos! Você acha que ela tá bem? Tá. Calma. O... O sistema telefônico é sempre o primeiro que cai. Pode crer. Nicole está mais segura fora do que na cidade. Mas... Como é que você sabe? Você tá supondo ou você tá fazendo isso pra fazer você sentir melhor? Só imagina que a crosta sobre Los Angeles é um parabrisas quebrado. Eu não entendo. A crosta é um parabrisas. Eu não entendo o que você diz. Eu tô vendo que vou precisar de um martelo pra explicar a minha ideia. É droga! Javi! Se segure! Se segure! Meu Deus! Se segure! Meu Deus! Acelera! Meu Deus! Se segure! Eu vou partir. Se segura! Dominic! Próximo! O que? Vamos precisar dele para encontrá-lo. Desculpa, ele escapou daqui a mão. Eu perdi ele. Olha só, pega o volante. Pega o volante e continua dirigindo. Tá bom. Eu segurei. Eu segurei. Segura. Segurou? Segurei. Cuidado. Cuidado, meu Deus. Droga. Cuidado. Step. Step. Você está bem? Cuidado. Cuidado. Você pegou. Eu andava até para pegar, te morrer no que nasce tanto. Eu estou tentando fazer, de não morrer. É, só eu. Droga. Peguei. Lama a mão. Step. Step. Cuidado. Oh, Deus. A ponte não vai aguentar. Eu acho que isso é um pouquinho pior que um barabresas quebrado. Eu acho que isso é um pouquinho pior que um barabresas quebrado. Ai, meu Deus. Socorro. 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 Alguém me ajuda. Alguém me ajuda, por favor. Ei, ei, Ted, você está bem? Onde estamos? Gente. Está ouvindo? Socorro. Cindy. Ai, minha cabeça. O que aconteceu? Vocês estão bem? O que aconteceu? Ah, ajuda! Gente, o que aconteceu? Cadê o homem? Eu quero sair. Gente, sai do carro. Cadê o Warner? Segura. 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 Não, não, não. Segura. Não. Ai, alguém me ajuda. Ai, meu Deus. O que faremos? O que faremos agora? Mas temos que fazer alguma coisa. Faça um peso no carro. A gente já vai, Warner. Ai, segura. Derek, não é uma boa ideia. Ninguém te perguntou. Aguenta, Warner. Vai logo, Derek. Aguenta firme, Warner. Não, me tira daqui. A gente aguiu. Vai até o Warner. Entrega essa corda para ele. Para fazer o quê? Quando ele pegar, soltamos o carro, pegamos a corda e subimos ele. Me tira logo. Me tira logo daqui. Fica firme, Warner. Me tira logo daqui. Vai. Você consegue, Sinto. Vai logo. Vamos te ajudar, Warner. Depressa. Fala. Estou indo, Warner. Aguente sempre. Fala. 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 O que está acontecendo? Sente rápido! Eu estou tentando! A gente não está aguentando! Que droga, Tete, eu te mato! Pegue! Que pressa! Que pressa! Vamos! Oada! Quando eu chegar no trem! Pronto, pronto! Anda logo, vai! Um! Dois! Três! O que? Não pode ser! Droga! O serviço de emergência também não atende! Ah! Droga! O que é isso? Não pare! É código vermelho! Temos passe livre! Eu já perdi pontos na minha carteira! E daí? É a nova chefe do USGS! Use o seu poder! Tá bom, deixa aqui, eu falo! Carteira e documentos, por favor, senhora! Guarda, você está vendo os incêndios? É só o começo! Eu não falei com o senhor! Marcos, para! Carteira e documentos, por favor! Tá, só um minutinho! Mostre o seu crachá! Shh! Cala a boca! Desculpa, os documentos devem estar por aqui, em algum lugar! Isso é ridículo! Estamos com pressa, guarda! Senhor, eu não falei com o senhor! Estou falando com a moça! Senhor, os documentos, por favor! Claro! Eles estão por aqui! Eu só não estou achando! Eu tenho certeza que tem sua cota! Mas eu recomendo que nos deixe seguir, guarda! Senhor, eu não vou repetir! Isso veio a calhar! Michael T. Booker, Serviço Geológico dos Estados Unidos! Você parou dois cientistas gênios com dados que provam que temos o maior terremoto! E esta bela doutora é a única pessoa que pode convencer o governador a evacuar a cidade! Oi? A menos que queira ser o policial que deixou quase quatro milhões de cidadãos morrerem tragicamente! Sugiro subir na sua moto e nos escoltar até o Centro de Emergências de Los Angeles! Agora! Já, rapaz! Mas, largue o celular! Fala sério! Pode deixar, senhor! Sigam-me! Bom dia! Bem-vindos! Bem-vindos! Bem-vindos a Hollywood! Onde todo dia centenas de pessoas chegam para realizar seus sonhos! E centenas partem quando não conseguem! Esse é o famoso prédio da Capital Records, projetado para parecer uma pilha de discos em uma vitrola. O primeiro em Hollywood com ar-condicionado, construído em 1956. Opa! Nada preocupante! Um tremor pequeno! Isso é diário! O que é isso? O que é isso? Ah, não! Ah! 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 Ela não está mais segura lá fora! Só se o Ritter ligar a cinco e ele garantiu que não. Ele garantiu? Você sabe que ele é um incompetente e devia se demitir! Você sabe disso! Ah, e a gente vai discutir isso de novo? Você previu esse imbecil à nossa família! Mas você não me deixou? Eu me lembro que eu te dei muitas oportunidades. Mas por que você virou? Acabou a gasolina. Já tem o suficiente no tanque. Nós temos que pegar a nossa filha! Mas eu não sei quanto tempo a gente vai dirigir neste deserto. A Nicole deve estar na pavorada lá fora! Você tem razão. É melhor não parar. Estes terremotos localizados devem ser confirmados pelo serviço geológico, mas não conseguimos falar com ele. Eu não devia ter dado meu martelo pra ele. Isso não parece desligado. Eu sei! Preciso cortar o cabelo. Certo, sigam-me. Cortar o cabelo? Tem que mostrar confiança e fazer pouso se quer que desculpem. Você sabe o que faz. Convença-os. Redireciona, então. Vamos, usem a cabeça. Onde é que está o bunker? Há tremores na cidade inteira e nós estamos às cegas. Vê este é o bunker. Ah, sai! Eu enviei dois homens a Citec. Por que você não me ligou de volta? Pelo menos são da USGS. Sim, eu sou o Emily Schiffman. Eu trabalhei com o Dr. Booker e esse aqui é o nosso colega, Dr. Gladstone. Gladstone, o maluco. Dr. Maluco, por favor, pergunte. Você já se conhece? Todo mês eu recebo um alerta do nosso bom doutor. Epidemia de gripe aviária, vírus do pólen mortal. Qual foi o último? Huracão de tubarões. Não faz ideia de quão perto esteve de acontecer. Você disse que está mal. Por que o Booker saiu? Excesso de maconha? O Dr. Booker está morto e viemos do USGS com esses dados para apresentar, tá bom? Tenente! Essa que eu já vou atender. Tenente! Me dá. Não, não, não. Eu quero a Cruz Vermelha no estádio. Tenente! Eu não estou nem aí se o New Diamond está ensotado. Façam o que eu digo! O quê? Tem que evacuar Los Angeles. Evacuar? A cidade inteira? Vocês dois são a luz. Tenente, tudo o que aconteceu, as fendas são distúrbios sísmicos modestos. E haverá mais. Depois, as estruturas desabarão. Incêndios e fendas à costa. E finalmente, toda a região ficará sem eletricidade. Eu não salvei. Mas isso não é nada, sabe? Apenas problemas pequenos, bagatelas. Como é que podem ser problemas pequenos? O que ele quer dizer, senhor, é que as falhas sobre a bacia de Los Angeles se fragmentaram. Ei! Palavras simples. Não é complicado. Falha, bacia, ah! A litosfera, a crosta abaixo de nós, ao sul da Sierra Madres e a oeste de Pasadena, está se fragmentando em partes pequenas. E tudo o que tem em cima disso vai desabar. Vai afundar no mar. Tenente, o que vamos fazer com o SDFD? Eu tenho que resolver tudo por aqui, é? Põe o SDFD em espera. E como é que você sugere impedir isso? Nós não podemos controlar um terremoto. Mentira! O que foi que disse, Marcos? Com tensão do epicentro. Ah, onde conseguiu isso? Faremos o seguinte, explodiremos o epicentro original e criaremos uma enorme catástrofe localizada. Como é que é? A dissertação de Emily, sua teoria, nosso plano, é um plano bom. É um plano mediano, Marcos. Você está sugerindo a gente destruir Long Beach de propósito. Ainda ficarão sete oitavos de Los Angeles? Ele está falando sério. Tem razão. Ele é um louco mesmo. Gente, é Long Beach. Que falta falar? Parece que, cruzando o rio, a estação estará um quilômetro ao norte. Devíamos ficar na estrada. Eu não faço ideia. Sabe onde é o norte? Cindy, seu telefone funciona? Não. Acho que a gente devia voltar pelo mesmo caminho que viemos. Esquece. A estrada está a cinco quilômetros e a estação do guarda florestal está apenas um. Não vê que está escurecendo? Isso mesmo. Se não quer acabar como Warner, para de reclamar e anda logo. Derek! Vamos, gente. Cuidado. Está escorregadinho. Cindy, tenta não molhar o celular. Dá para calar a boca? São 60 centímetros. Acho que eu me viro. Vamos logo. Merda. Que nojo. De novo não. Poder estão bem? Ai! Estou presa. É sério? Nossa, eu não consigo sair. Calma, já passou. Eu me assustei um pouco. Cuidado, eu não quero perder o sapato. Meu Deus, é outro terremoto. Oh, sem parar. Pelo amor de Deus, me tirem daqui. Rápido. Me tirem daqui. Me tirem daqui. Meirem daqui. Me tirem daqui. Me tirem daqui. Me tirem daqui. Rápido, meu Deus. Rápido. Me tirem daqui. Rápido. E aí Meu Deus Isso é da ponte Cuidado Ela tá lá embaixo Nicole Nicole Oh meu Deus Oh meu Deus Eu vou descer, tá? Fica aqui, eu volto já, tá? Meu Deus, o que que aconteceu? Oh meu Deus, oh meu Deus Faça com que eles estejam bem, meu Deus Se ele tiver identificação Talvez pode ser de alguém daqui Para de falar no cachorro Ted, e o telefone? Tem conserto? Se concentra, cara Sim, sim, tá quebrado Me desculpa Beleza Eu não sei, tá escuro Vamos entrar nas cavernas e esperar o dia amanhecer Esperem, mas e se tiver outro terremoto? Eu não quero ficar presa Parecem bastante seguras Essa montanha está aí há centenas de anos Eu prefiro o plano da estação do guarda florestal Será que... Não, tá, eu tô congelando e não quero ser devorado por animais selvagens Se nos escondermos agora, voltaremos em uma hora Não Não Eu não vou ficar em uma cova escura com você, Derek É sério, qual é o seu problema? Por que está me atacando? Você sabe exatamente qual é o problema É mesmo, e quer dizer que você não está querendo há meses Você sabe muito bem o que aconteceu É, gente Gente Olha só isso Encontramos nossa salvação Ted Que nojento Você é doente Os cães se orientam Os tchecos e os alemães conseguiram descobrir que os cães se alinham aos campos magnéticos da terra quando defecam, então... Para aquele lado que fica o norte Ai, meu Deus Você é doente É verdade Nicole Você pode vir junto Ou ser uma vadia idiota e usar a bússola defecadora Escolha Se que bosta de cachorro ou você É a mesma coisa Eu não vou morrer Ted, divirta-se com a rainha das chatas Vamos, Cindy Não, Cindy Ele tem razão Bom Vamos, Ted Vamos Oh, meu Deus Oh, meu Deus Jack O que que tá acontecendo? Meu Deus Fala comigo Você tá vendo ela? Ela não tá aqui Alô Não, ele espera um pouco, espera um pouco É o Hector Fala que eu ligo depois Caiu a linha Espera um pouco, eu tenho aqui o do Paxton Plano de perfuração alternativo Maldito Maldito Hitler Afirmativo? Sim, senhor Sim, senhor Exato Doutor Maluco, Schiffman O Governador está mandando todo mundo do Sul para o Norte Vocês ganharam sua evacuação Se pudermos fazer mais alguma coisa, devem dizer agora Segundo, preciso atender O que que a gente vai fazer? Alô? Nós temos esse ponto aqui, tá vendo? Nós não poderemos empreender os saques Mas nós poderemos enviar patrulhas a esta zona Meu Deus Senhor Sim O que que foi agora? Temo que tenha que fazer todo mundo voltar Esse negócio tá muito instável Vamos ter milhares de processos Não seja a lacaia do Jack Nessa profundidade, tiraríamos tanto petróleo Que poderíamos pagar qualquer agência do governo ou quem foi Eu não tô preocupado Você é o único em Los Angeles Outra detonação, senhor E ligamos a bomba Uma hora Senhor Por favor, não faça isso Hector Relaxa Tá bom, meu amigo? Sirva-se de champanhe e aproveite o chão A estação de Long Beach acusou as primeiras vissuras Mas a estação de Ritter no Parque Nacional parece mais profunda Pode rachar a capa Vai provocar terremotos ainda piores no norte da cidade Mas nós evacuamos metade da população pra essa região Outra vez os problemas pequenos Por acaso, cair no mar é um problema pequeno Cair em um lago de fogo é tão profundo, tem fluxo piroclástico Piro o quê? Rochas derretidas, lançadas por gás muito quente Fissuras tão profundas podem lançar magma a até 700 km por hora Magma? É? Por acaso Los Angeles vai virar uma porcaria de bucão? Ah, eu não diria exatamente assim, mas sim Seja como for, a estação não deve ser ligada Como ela pode escolher aquele idiota? Como pode ser tão imbecil? Não sei quanto Quê? Quer dizer, é, a Nicole é muito idiota Os dois são Acho que quebrei o nariz Então, o que você faria se tivesse ursos aqui? Eu levanto e corro Deveria me proteger Vamos ver Carrega, leva outra bateria, escuta o que eu te falo, filha Se meu pai me desse mais bronca Olha só, eu tive uma ideia Eu... Li que é possível carregar a bateria do celular com o calor do corpo E como vamos fazer isso? Estamos congelados Ah, bom, se pusermos entre nós dois e nos aquecermos Boa tentativa, tarado Falei nos aquecermos, não nos tocarmos Vamos lá, pode funcionar Tá bom, eu não acredito nisso Mão sempre pra cima É, tá bom Agora... Se sacuda um pouco Me sacudi? Isso Isso Ótimo Me desculpa O terremoto de São Francisco em 89 foi causado por uma divisão na falha de San Andreas E por coincidência esse bicentro também tava num parque estadual Ótimo Foi causado pela MLB A Liga de Baseball? Sim Oakland Aces contra os Giants Batalha da Bahia Sem espectadores do leste Os piores índices de audiência Então a comissão... Para, cala essa boca Eu já aguentei bastante esse seu falatório aí Os Bass Brothers, Concego e Maguire eram supersoldados projetados geneticamente aqui... Calado Você agora vai ficar quietinho até o final desse voo Pronto Pronto Deixa eu checar Tá Ótimo Vamos 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 Então eu gosto de uma pegada forte Gosto mesmo Beleza Não Não É isso É isso Nossa, você sentiu isso? Peraí O que foi? Para Para, Derek Eu tô quase Derek, Sai acima de mim, Derek Não! Para com isso! Você também não! Vamos! Olha só! Ai, meu Deus! Nicole! Nicole! Você está aí! Onde você está, querida? Onde você está? Olha, Steph... Eu sempre te culpei, sabe? Culpei o Heater, o trabalho... Mas era eu. Eu coloquei minha família em risco. A gente vai encontrá-la. A nossa filha sempre foi muito esperta. Calma, calma. Com certeza vamos ver ela. Mas não quis falar isso, tá? Eu sempre sonhei com um salário... que solucionasse os nossos problemas. Jack... Nós nunca te pedimos isso. Olha, eu... Eu... Eu tenho uma certa culpa. E eu... Eu te tratei muito mal... Por você não ficar com a gente. Eu sei que... É óbvio que... Nós somos a sua prioridade. Pode apostar que sim, Steph. Você conhece Theodor Toblosky? Pode ligar, T.J. Hora da magia. Tá vendo as luzes? Tá vendo alguém? Quem é? Olha, são eles. São eles, vem. É a picape do meu pai. Filha! Mãe, pai! Nicole! Nicole! Graças a Deus, graças a Deus. Vocês estão bem? Tá tudo bem? Vamos, entrem no carro. Não. Vamos à estação. Hector disse que Rita iria ligar e geraria outro terremoto. Eu tenho que levá-los para um lugar seguro, Steph. Se ele ligar, nós vamos estar seguros. Nós temos que ir. Senhor, se é pra salvar Los Angeles, conta comigo. E comigo? Tudo bem, pro carro. Vamos, entrem. Cadê o Grite? Não foi. Cadê o Ritter? Falei com ele, é ruim. Ei, onde está o Ritter? Por aqui. Ritter! Ei, ei, não pode entrar. Ritter, desliga isso, ou você é idiota? Vamos ao SGS, você está preso. Saiam! Desliga, desliga isso! Ei, 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 fora! Isso é o meu invasão! Me solta, não tem esse direito! Desliga isso! Vamos desligar essas bombas! Não, deve deixá-las no máximo. O quê? Usaremos sua bomba hidráulica para expandir o ponto de fissura original. Ampliar a falha inicial para conter o epicentro? É a minha teoria. É um bom plano. Preciso de ajuda. Se pudermos centralizar a pressão que cresce na troca... Espera um pouquinho aí. Querem criar um terremoto maior? A senhorita não disse que isso era uma loucura? Faz uma hora, é o que temos. E não é senhorita, é doutora. Me desculpa, eu não estou entendendo. Olha, as faras estão irradiando e o epicentro está perdendo pressão. E quer fraturá-las mais? Exato. Usaremos as bombas na pressão máxima para centralizar a descarga da fissura. É uma loucura. Vai desestabilizar o lugar. O bosque se partirá em mil pedaços. Mas não é esse o ponto, Rita? Jack, Jack. O que você vai fazer? Maximizar as bombas para a gente poder... Desliga, Jack, para! Dá para tirar esse cara daqui? Agora eu não tenho mais certeza de quem deveria ser internado. A Califórnia está em estado de alerta. Espera, espera, espera! Sai da frente! As autoridades do estado da Califórnia emitiram um alerta de tsunami esperado em San Diego, Long Beach e inclusive em Los Angeles. Isso não está acontecendo. As autoridades ainda não conseguiram confirmar quais foram as causas do terremoto, mas sabe-se que as causas não foram naturais. Meu Deus! O que foi que eu fiz? O senhor disse que pode parar o terremoto? Não, imagine. Talvez possamos movê-lo. Ah, está aonde? Bem abaixo de nós. Olha só. Tem todo tipo de gases no sistema de saída. Estes canos não aguentam. É uma coisa boa. Tudo aí embaixo deveria se fraturar. Romper tudo. Tudo bem. Prontos? E o que que é? O que foi? A pressão não sobe. É a válvula de emergência. Se o sistema sobrecarregou, com certeza ela ativou. É, sobrecarregou. Tudo bem, nós temos que abrir a válvula manualmente. Vimos o que aconteceu com o Paxton e o Hicks. Quando eles tentaram, eu não vou descer lá. Nós não temos opção. Tudo bem? Temos pelo menos 10 minutos antes do inferno total. Cinco minutos no mínimo. Vamos? Ai, meu santinho. Será que ele conseguiu? Eu nem imagino. Aí, gente. Quem quer passear de helicóptero? Olha, eu não tenho certeza disso, hein? Talvez deva confirmar porque nós podemos... Tenente, o que é que pode dar errado? Nós podemos transformar um parque nacional em um vulcão. Ou isso também é um problema pequeno? Pois é. Nós vamos perder a cidade toda. O que são algumas artes? É como se queixar de um farol quebrado numa Ferrari toda arrebentada. Alimentada. Alimentada. Bom. Eu te amo. Jack, não tem outro jeito? Eu volto logo, Steph. Eu tenho certeza e eu vou te esperar. Pronto? Ah, acho que sim. Olha, espere. Eu alterei a máquina e ignorei as advertências. A falha é minha. Minha falha. Entendeu? É engraçado porque causou as mudanças nas falhas. Deixa pra lá. Eu vou no lugar do Hector. Eu gostei disso. Tá legal. Como você quiser, herói. Vamos. Pera aí, pera aí, chefe. Jack, leva-me no crucifixo. Vai precisar. Vem, 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 vem. Por aqui, vem. Pare. Isto não muda nada. Você ainda merece morrer. Vai estar um inferno lá. Vamos, cara. Vamos logo com isso. Sai daqui. Vamos embora. Vamos embora. Anda. No final do corredor. São 50 metros. Não vai ser fácil. Não, senhor. Vamos. Vai. De novo. Pronto, vamos. Droga. A válvula continua ligada. Ajude-me a girá-la. E eu a manterei aberta. Escuta. Aquele negócio de morrer não era verdade. Ei. Se eu subir naquele helicóptero, serei um homem morto do mesmo jeito. Vamos fazer isso. Vai. 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 Agora vai. Eu não gosto de pagar horas extras. Meu Deus. Onde é que eles estão? Já devem ter concluído. Não dá pra esperar mais. Só mais um minuto. Eu sei que ele vai vir. Não dá pra esperar mais. Não dá pra esperar mais. Não dá pra em minuto. Não dá pra esperar mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espere, vem, vem, menino. Vem, vem, aqui. Vem, vem. Vem lá. Vem, rápido, rápido. Vem, rápido. Vem, rápido. Época de término em todo o condado de Los Angeles E o que isso aí quer dizer? Significa que funcionou Conseguimos Conseguimos Sabia que ia dar certo Que dia horrível, né? Nem tanto Eu cheguei na segunda base Parece que fiquei sem emprego Com certeza eu vou achar algumas coisas pra você fazer em casa Esperem Temos que comprar cheesecake Versão brasileira Batman Group São Paulo O que? É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.